Vou só postar, só mais esse vídeo do AIM9X, só para questão de honra, senhores, pera aí, só por garantia, esse vídeo tem que ser curto, e curto mesmo, vamos usar o radar aqui, só para não perder tempo, beleza, está travado ali, a ideia é que ele passasse aqui do lado, deixa eu ver se dá para ver ele daqui, vai, trava, queijo em queijo, travou, está procurando, travou, vamos pegar ele do lado, está vendo ele ali, dá espaço para ele sair aqui, pega, peguei, estou vendo, estou vendo, estou vendo, atira, atira, morreu não, pega, pegou, 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 só para queimar, para não desperdiçar a munição, levar para casa, peguei lá, peguei lá, peguei lá, é, nossa, o controle até ficou tudo desconfigurado aqui, ai, jesus do céu, é, é, depois daquele vídeo fracassado lá, é por isso que a gente treina pessoal, tem que treinar, não tem jeito não, mig 29 morto com 18, só veio aqui para ter certeza, morreu, cruz credo, filho, a fé, pera aí, só organizar a casa aqui, tudo ok, tudo ok, beleza, olha lá, defunto, quase que eu achei que não ia pegar ele, aquela hora que ele virou, quando ele passou aqui eu falei, ai, 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 tinha saído do travamento, é, respira, é isso aí pessoal, DCS World, FA18C Hornet, dos vídeos do IM9X, esse é o outro, como vocês viram no vídeo anterior, o cara sacaneou, resolveu pausar, falei, ai, 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 pera aí, dessa vez não vai pausar não, não, vamos cruzar um com o outro, vamos ver quem que sobrevive, dessa vez foi eu, quem sabe da próxima vez, é isso aí, esquece de dar um joinha não pessoal, valeu, fui! tchau, tchau, tchau!